Oi pessoal, tudo bem? Então, com relação a nossa live, infelizmente deu alguns problemas, quem estava aí acompanhando, viu? Nós tivemos problemas de áudio, câmera que desconectou, ficou... Foram várias coisas que aconteceram e assim, eu gosto das coisas muito bem feitas. Infelizmente não sei por que aconteceu isso. Eu vou pedir a próxima vez para vir uma pessoa para ficar operando o computador para a gente, para não ter mais esse problema na próxima live, certo? Por isso que eu estou fazendo esse vídeo agora, aproveitando que a torta já está pronta, a Regina deixou ela pronta aqui para a gente, ela já foi para casa, e eu estou regravando o passo a passo da fotografia do gourmet, certo? Então, como eu havia dito anteriormente, eu vou repetir tudo aqui de novo para vocês. Você tem duas formas de fazer uma fotografia gourmet, tá? Que é a fotografia para fazer um cardápio, ou para a fotografia para fazer alguma matéria referente a anúncio, ou outdoor, alguma coisa assim, certo? Então, eu vou passar para vocês os dois jeitos que a gente tem para fazer a fotografia. Um com uma boa profundidade de campo e outro sem profundidade de campo, tá? Lembrando que eu vou estar usando aqui a Sony 7S Mark II, estou usando o rádio da Yongnu que serve para Canon, estou usando aqui. Estou usando no meu Raze o Flash 1580 EX2 com o radinho receptor da Yongnu, ok? Vou usar a lente 50mm para ser mais eclético, mas já na live o pessoal perguntou se pode ser a lente do kit. Sim, pode ser a lente do kit, não tem problema nenhum. Qualquer lente dá para você fazer, ok? Eu gosto muito da lente 50mm, porque é uma lente barata e que a maioria dos fotógrafos tem, tá certo? Então, vamos pensar assim, dessa forma que fica mais fácil, ok? Uma ferramenta essencial e primordial que você tem que ter é o flash meter, tá? Essa aqui é uma ferramenta que não pode faltar na bolsa do fotógrafo. Um bom fotógrafo tem que ter isso. Lembrando que flash meter não é fotômetro. Fotômetro é o que você tem na sua câmera. É o que mede a luz contínua, mede a luz ambiente, tá certo? Aqui a gente tem o flash meter. O flash meter é para medir a intensidade de luz, o tempo de luz do flash, ok? E já está até ligado aqui. Tem que ligar o flash ali para a gente fazer, tá certo? Então, olha, como eu havia dito, o ISO ideal para você fotografar, você pode fotografar de ISO 100 a ISO 1600. Nossa, Mauro, mas pode usar um ISO tão alto assim para fotografia? Sim, as câmeras hoje, elas têm uma boa configuração e suportam um ISO mais alto. Elas têm um ISO bem elevado que consegue ter uma ótima qualidade, certo? Por exemplo, hoje eu uso a Sony e eu faço fotos com o ISO 6400 despreocupado. Então, perfeito. Fotos que eu faço para a agência, que a gente faz para publicidade, para outdoor, a gente está usando o ISO 1600 aí, sem problema nenhum, para a gente ter uma boa qualidade de imagem. O que confere isso para a gente? A gente pode usar uma luz mais fraca, certo? Para ter uma luz mais uniforme e ter uma melhor profundidade de campo. Como assim uma melhor profundidade de campo? Se eu estou usando o ISO 1600, vocês concordam que eu preciso de menos luz para iluminar? Então, se eu usar no flash uma carga, por exemplo, um 8, um 16, um 4, um tempo de luz desse assim, eu vou poder usar aberturas menores. Então, eu vou ter uma maior profundidade de campo. Repetindo novamente. Se eu estou usando um ISO alto, lógico que eu vou estar usando uma abertura menor, vou estar usando um F de 16 a 22, e posso usar uma carga aqui, um 8, um 16, ou até um 4. Ou seja, eu vou ter uma maior profundidade de campo. O contrário também eu posso fazer. Eu posso usar um ISO mais baixo, por exemplo, 100, 200, 400. Usar uma carga aqui mais baixa também, um 64, um 32. E usar na câmera uma abertura maior, 2.8, 4, 1.8. Eu não aconselho fazer fotos mais que 2.8 de pratos, porque a profundidade de campo vai ser mínima. Vai ser pouquíssima. Então, quando você focar uma parte do prato, um pedacinho já para trás vai estar totalmente desfocado. E se for uma foto para cardápio, a fotografia tem que ser nítida e visível. Para que a pessoa bata o olho e entenda o que é aquele alimento que ele vai consumir, e sinta vontade de comer. Certo? Então, eu vou fazer para vocês aqui a foto. Vou estar usando um raise, um flash, como eu falei. Vou estar usando um rebatedor para complementar a luz, porque a maioria de vocês, eu acredito que tem um flash só. Não tem mais que um flash. E são alguns que tem. E a gente vai usar o rebatedor para fazer essa luz de preenchimento aqui. Lembrando que, para que a luz do rebatedor seja igual à luz do meu softbox, a distância que eu tenho que ter aqui é a metade. Se aqui está 50 centímetros, aqui eu vou colocar 25 centímetros, para ter um retorno de luz suficiente. Porque se eu colocar na mesma distância, eu vou ter um retorno de luz inferior. Ou seja, eu vou ter uma iluminação mais fraca. Eu vou ter uma região mais de sombra. A não ser que seja o seu propósito, aí você pode fazer assim, mais longe. Mas o ideal é sempre a metade para você ter uma luz igual. Ok? Eu nunca trabalho com o flash de frente. Por quê? Porque quando eu faço uma foto com o flash de frente, eu vou estar chapando a minha imagem. Quando eu trabalho com o flash lateral e posterior, como está aqui, eu consigo dar volume no prato. E isso é importante. A gente tem que ter volume para mostrar textura. Ok? Outra coisa também. Gosto, cada um tem um. Tem muita gente que gosta de fazer foto do prato de cima para baixo. Só que quando você faz uma foto de cima para baixo, você está achatando a imagem. Você não tem textura, você não tem volume, você não tem nada do prato. Você precisa fotografar na posição como se você estivesse sentado na mesa em frente ao prato para comer. Como eu falei, é como se eu estivesse sentado em uma cadeira aqui, de frente. Então, é isso que eu estou vendo no prato. Então, a fotografia tem que ser nessa posição. Ok? Vamos ligar o flash, fazer a medição. Liguei o flash, liguei o rádio. Ok? Funcionando. Perfeito. Eu vou começar com a carga aqui no flash. 1,16. Vou usar o ISO. Vou começar com o ISO mais baixo. ISO 200. E estou usando 125 de velocidade. Olha, 125 de velocidade, eu consigo segurar a câmera na mão. Se você tiver um tripé, melhor ainda. Põe no tripé, porque aí você vai ter sempre a mesma posição da fotografia. E a fotografia vai ter uma identidade visual. Isso é importante. Tá? Então, vamos lá. Aqui, ó. Flash meter. ISO 200. Ok? 125. Vou colocar o meu rebatedor, que eu tenho que pôr todas as luzes que eu estou usando. Certo? Vou pegar o radinho aqui na mão de cima. Para ficar mais fácil de disparar aqui, ó. Tá? Porque aí eu posso disparar ali. Então, está aqui, ó. Eu vou tirar a foto do lado de cá. Então, ó. 2, 8 e 3 terços. 2, 8 e 3 terços significa que é 4. Então, vamos lá de novo. Ó. 4. Agora deu 4. Certo? Vou fazer mais uma vez. Ó. 4 redondinho. Ok? Então, quando dá 2, 8 e 1 terço, pode manter o 2, 8. 2, 8 e 2 terços, você pode passar para 3, 5. 2, 8 e 3 terços é F4. Tá certo? No meu canal tem mais dica de usar o flash meter. E o flash meter tem que estar apontado para onde a câmera vai ficar. Que no caso, a câmera vai estar aqui nessa posição. Certo? Então, fiz a medição, ó. Deu F4. Bom, então pessoal, vou colocar na câmera, né? 125 de velocidade. F4. ISO 200. Então, está aqui. Lembrando que o ponto de foco sempre no que você vai fotografar, né? Se você deixar o ponto de foco fora, você vai ter uma fotografia feia, né? O foco vai estar em lugar errado. Olha, eu vou fazer primeiro a foto só do produto. Então, está aqui, ó. Rebatedor. O flash. A posição é a posição que eu estou sentado na cadeira em frente ao prato. E faço a foto. Tá? Então, está aqui. Deixa eu fazer mais uma. Aqui, só enquadrar melhor. Pronto. Fiz a minha primeira foto. Mostrando aí para vocês. Certo? Vou fazer a segunda foto. A segunda foto é o quê? Eu quero mais profundidade de campo. Mais profundidade de campo, eu vou aumentar o meu ISO. Ó, eu vou começar a trabalhar aqui com o ISO 1600. Então, eu escolho aqui ISO 1600. Mesma coisa. Eu vou usar... Vou mudar. Vou passar para 1 barra 8 a carga do flash agora, tá? O tempo de luz do flash. Para a gente fazer outra leitura diferente. Mesma coisa, ó. O radinho na mão. Flash meter. Ó. Deu 16. De novo. 16. Ok? Então, monto novamente. ISO 1600. F. 16. 125. Ok? Então, vamos lá. Seguro novamente. E faço a minha foto. Aê. Ó, vou fazer mais uma. Ok. Por que eu fiz essas duas fotos? Primeiro. Com ISO baixo, abertura maior, para mostrar menos profundidade de campo. Segundo. ISO alto, abertura menor, para maior profundidade de campo. E para mostrar para vocês, que as duas imagens, mesmo uma sendo ISO 200, outra 1600, elas têm a mesma qualidade. Tá? Outra foto aqui. Aí eu vou fazer com o prato. Nós cortamos aquele lado, então eu deixei ele para lá para não aparecer. Vou pôr o prato mais próximo a mim. Tá? Olha. E eu vou fazer o que? Eu vou fazer com abertura maior. Porque eu quero aqui... Ó, vou pôr ISO 100. E estou mantendo a mesma velocidade. 125. Ó, vem no flash meter. ISO. ISO 100. Tá? Vou voltar a carga. 1 barra 16. Ok? Vamos medir a luz. Mesma coisa. Não precisa ficar repetindo foto, testando nem nada. A foto vem pronta para você. Ó. Está dando 2.0, 1 terço. 2.0, 1 terço. Então, eu posso manter. Aqui atrás está dando 2.8. Então, atrás vai ficar um pouquinho mais claro que a frente. Porque ele está mais próximo a esse flash. Tá? Mas isso não vai fazer diferença para a gente. Então, eu vou usar a abertura 2.0. Legal da lente 50mm. Que ela é 1.8. Então, dá para usar uma abertura maior, né? Então, está aqui. Eu vou fazer essa foto aqui. Na vertical. Vou mudar o ponto de foco. Ó. Fazer ela na vertical. Para deixar aquele fundo desfocado. Então, olha. Preparei. Montei. Ó. O foco na frente. E o desfocado atrás. Ó. Vamos lá de novo. E aí. Foco. Ó. Fiz tudo com 125 de velocidade. Porque eu consigo segurar na mão. E vocês estão vendo que independente de estar segurando a mão. Eu estou segurando aqui. Não fica tremida a foto. A foto fica perfeita. Tá certo? É. Mas o ideal é você ter um tripé. Põe o tripé no rebatedor. Põe alguém para te ajudar. Se for o caso. Tá? Para você ter mais destreza e facilidade de fotografar. Mas vocês viram que a possibilidade é tranquila. Aí vai de cada um. Se você quer a foto com mais profundidade de campo. Menos profundidade de campo. Com menos profundidade de campo. É uma foto mais artística. É uma foto para capa de cardápio. Para fundo de cardápio. E uma foto com mais profundidade. É uma foto que é por cardápio propriamente dito. Que é aquela foto que a pessoa vai olhar. E ver o alimento. A textura do alimento. A cor. Até para sentir o sabor pela fotografia. Tá certo? Espero que eu tenha explicado bem para vocês. Mais uma vez. Desculpe pela falha da live. Mas está aqui. Montado. Feito. Porque eu gosto do bem feito. Não gosto do mal feito. Tá? Eu entrego para vocês com carinho. E com amor. Tá bom? Muito obrigado por vocês assistirem novamente o vídeo. Um abraço. E até a próxima. E até a próxima.